Fala galerinha do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo. Um vídeo de hoje, uma dica muito boa, porque talvez tem dinheiro seu parado e é sua chance de resgatar. Se você utiliza cartão de crédito, se você já criou conta em banco que você não utiliza mais, talvez, talvez possa ter um saldo lá que você nem lembra. Às vezes você pode checar até se tem um saldo de alguém da sua família que faleceu e você pode resgatar. Beleza? Vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer isso e é super simples, vem comigo. Bora! Seguinte, você vai aqui no Google, tranquilo e calmo, você vai digitar isso daqui, valores para receber BCBGOV. E aí não tem erro. Pesquisou, primeiro link, valores a receber, bem tranquilo. E aqui, o que acontece? Valores a receber. Quer saber se tem valores a receber? Você consulta aqui. Quer solicitar um valor ou consultar protocolo de solicitação, porque às vezes você já fez a solicitação, tem um processinho ali, aí você consegue consultar, saber qual que é o status. Mas vamos aqui em consultar valores a receber. E aí, muito tranquilo, vai pedir seu CPF. Caso você tenha uma empresa, ou, ah, eu tive uma empresa no passado, usava um banco e tal, não sei o quê, você pode utilizar o CNPJ. No meu caso aqui, eu vou digitar o CPF. Data de nascimento. Beleza, aqui foi. Consultar. CPF. Pesquisado. Tem valores a receber. Se você viu esse tiquezinho aqui, ó, é porque você tem dinheiro para receber. Pode ser muito, pode ser pouco, mas tem dinheiro a receber. E eu vou acessar aqui o meu para descobrir quanto que eu tenho para receber. É, você está em uma sala, blá, blá, blá. Detalhe, ele vai pedir para você fazer o login aqui no GOV, que é o registrador pelo GOV, hoje em dia. Pode fechar aqui, digita seu CPF. Clica aqui em continuar. E vamos que vamos. Senha, né? Obviamente, você vai criar um login lá. Caso você não tem um login, você cria o seu login. Se você já tiver só logamento, não tem dor de cabeça, não. E aí, estou aqui na minha página do Banco Central. O seu CPF vai aparecer aqui em cima, o seu nome vai aparecer aqui em cima. Você pode consultar os seus valores, né? Valores a receber do seu nome, no seu CPF. E você também pode consultar valores a receber de falecidos. Você tem um parente falecido, um parente próximo a você e você consegue checar isso também. Mas eu não tenho ninguém da família aqui para receber, eu vou checar o meu. Aí, vai mandar você aceitar aqui os termos. Esses são os termos, não tem muito o que falar. Confirme e vai para frente. Então, vamos lá. Olha só. Aqui no meu caso, eu tenho R$1,78, R$4,359 do Banco Santander. Eu estou rico! Isso aqui são contas, né? Que eu utilizei no passado em empresas que eu já trabalhei. Aí, eu descobri que eu tinha esse saldo e pensei. Tem mais gente que deve ter uma graninha ali parada e pode receber. No meu caso, é bem pouquinho. Mas, às vezes, você está com uma grana aí parada e não está sabendo. E é muito simples. Quer ver? Eu vou simular o exemplo aqui. Na prática, como que funciona aqui. Valores já solicitados. Não tem nada, não solicitei nada. Eu vou solicitar esse R$1,78. Solicitar por aqui. Clicou. Coloco minha chave PIX. Aí, aqui, nesse momento, vai aparecer todas as chaves PIX que você já tem cadastrado. Se você não tiver nenhuma, não vai aparecer nenhuma. Mas, aí, você cadastra aí num banco. No meu caso, aqui, eu estou usando essa, que é o do Banco Inter. E ele pede meus dados. Eu preencho aqui meus dados. Telefone, e-mail. Confirma o e-mail. Clica em concordo com o envio de informação acima. Verifica. Dá uma olhada antes se tudo certo. É esse banco mesmo que eu estou utilizando atualmente. A chave PIX que está correta. Encendo ele. Show de bola. Cadastrou aqui. Chave PIX. Banco. Tata, tal, tal. Envia a solicitação. E, aqui, vai dizer o seguinte. O Banco Central vai solicitar para esse banco enviar para você esse dinheiro, que está travado. E, ele coloca aqui. É a devolução do valor de responsabilidade da instituição, que será feita em até 12 dias. No meu caso, aqui, é o Santanderzinho ali. Show de bola. Ele vai devolver em 12 dias. Ele informa aqui, também, que caso você tenha alguma dívida com o banco, o dinheiro pode estar travado. Ou, o contrário. Às vezes, está numa conta lá que rendeu um pouquinho mais e pode ser um valor acima. Então, assim, pode variar. E, é isso daí. Beleza. Show de bola. Você fecha aqui. E, tranquilo. Ó, o valor já sumiu aqui. Já não tem mais o dinheiro aqui. Se eu for aqui em valores já solicitados, ele vai aparecer. Aí, eu vou solicitar aqui os outros, né? Não sou bobo. Vou aproveitar aqui, ó. 4 centavos é dinheiro. E foi assim que eu fiquei rico. Eu recebo aluguel de ações que dá 1 centavo, dá 5 centavos. Hoje, já está pagando um pouco mais, uns 80 centavos, 2 reais. Mas, antigamente, eu comprei 5 ações da SSN. Botava para alugar, recebia ali 5 centavos de aluguel. Top. Todo dinheiro é dinheiro. Aí, beleza. Olha só. Já não tem mais nenhum valor aqui para eu solicitar. Peguei tudo aqui. Eu fiz a limpa. Os valores solicitados estão aqui. E, em até 12 dias, vai cair essa dinheirama aqui na minha conta. Para mim, foi pouquinho. Às vezes, para você, pode ser muito mais. Ou, também, pode ser essa micharia aqui. Mas, tranquilo. Sempre que você, ah, pô, esqueci. Eu tinha uma conta lá no banco. Ou usava um cartão de um banco e tal. Tudo está registrado aqui no seu CPF. Você consegue resgatar caso você tenha perdido. Entendeu? Às vezes, você encerrou uma conta que ficou um valor. Ou, às vezes, você não usa mais uma conta. Às vezes, você foi trabalhar num local. Tinha uma conta lá específica do banco. Mudou. Você não está usando mais. Nem está sabendo que tinha um saldo lá. E está aqui a chance de você recuperar esse dinheiro. Beleza, galerinha? Gostou da dica? Deixa o like. Se inscreva. Compartilhe. De sempre. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo a dúvida. Se for algo bem mais específico, né? Mais difícil de resolver. Tem um primeiro link aqui. Que você coloca lá. Eu preciso de ajuda. Descreve a sua dúvida. E deixa um contato para eu poder te ajudar. Beleza, galerinha? Valeu. Até a próxima. E tchau. Obrigado. Tchau, tchau.